A CIDADE NO BRASIL Eu tinha que fazer aquele gol. Só que eu senti ali que eu vou chutar e vou chutar e pronto. Você sente isso, entendeu? Ele e o Bruno, ele e o Bruno, Ricardo Oliveira. Vai sair o gol, vai sair, vai sair. Saiu, saiu mesmo, saiu, gol. Santos, Santos. Espectacular, caiu na Sorrilano. Eu queria ficar surdo, não ouvir nada, só todo mundo gritando, só concentrado ali. A CIDADE NO BRASIL Quando o Santos fez o primeiro gol, comecei a estourar. Porque eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Plasticamente perfeitos, verdadeiros poemas. E a bola vai exatamente no ângulo e o goleiro, ele só olha. Pode não ter entrado, mas a jogada foi tão bonita do Pelé que é gol. E pôs a banda feita. Olha a loucura! Olha a loucura! Só existia a Guga dentro de campo. Foi aquela coisa. E em dois minutos eu empatei o jogo. Na hora do gol você vai vindo... E vem! Guga dentro de campo! Guga dentro! Guga dentro! Guga dentro! Guga dentro! asked for thanks. Obrigado.